O Botafogo já está praticamente acertado com um dos seus primeiros reforços para o ano de 2022 que pode ser anunciado a qualquer momento. O zagueiro Dedé, que tem passagens por Cruzeiro e Vasco, pode reforçar o sistema defensivo do Botafogo. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir para você se inscrever aí no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo pode anunciar a qualquer momento o zagueiro Dedé como seu novo reforço para a temporada de 2022. Sem atuar há cerca de mais ou menos dois anos por conta de uma sequência de lesões no joelho direito, o jogador deve assinar um contrato de produtividade até o fim do campeonato carioca. A diretoria considera a contratação como uma aposta segura, vamos dizer assim, por conta dos valores do acordo estarem ligados à produtividade do Dedé. Caso o desempenho dele seja satisfatório no estadual, o vínculo do atleta será automaticamente renovado até o fim do ano. Mas caso ele não consiga jogar, ele não vai tirar tanto dinheiro assim do clube, o Botafogo não vai ter tão grandes assim destaques, porque como a gente disse aqui, o que ele vai ganhar está totalmente ligado à produtividade dele. Para que esse anúncio seja feito de forma oficial, resta apenas que o jogador tenha os seus exames médicos aprovados pelo DM do Alvinegro, que claro, já conhece toda a situação e o histórico do Dedé, está com todos os exames na mão, vai fazer mais alguns, e se ele for anunciado, isso quer dizer que ele passou no pente fino do Departamento Médico do Botafogo, que a gente tem que dar até um crédito aqui, porque na última temporada foi muito bem, a gente conviveu com poucas lesões em consideração aos demais clubes. Aos 33 anos de idade, Dedé atuou pela última vez lá em outubro de 2019 pelo Cruzeiro, com quem reincindiu seu contrato no meio desse ano de 2021. No Rio de Janeiro, o atleta possui passagens marcantes com as camisas de volta redonda, por onde ele foi revelado, onde ele fez as categorias de base, e também pelo Vasco, que aí é onde ele recebeu a sua projeção de forma mais nacional. Enfim, se acha que o Dedé é uma boa contratação, todo mundo sabe que o Dedé se jogar aquilo que ele pode, se o joelho dele deixar, ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas resta saber se o joelho dele vai deixar, porque nos últimos seis anos, se a gente for conseguir contar, o joelho dele não deixou ele ter uma sequência em jogar o futebol, que ele sabe, e ele sabe muito. Enfim, rapaziada, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. A gente vai ficar de olho nas próximas movimentações do mercado. Então, para você não perder nada, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e compartilha esse vídeo com os batafunguenses que você conhece. Passa lá no nosso site que você vai ter mais informações da nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais, e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!